E aí pessoal, eu achei essa mini cigarrinha aqui, vamos ver quem vai comer, as duas aqui já estão querendo, pretinha querendo, vamos jogar, vamos ver quem vai pegar, pretinha pegou. Vamos lá ver, a mãe dela é ali atrás. Olha. Pegou um pedaço ali. Olha, a cara está na frente. Primeira, quer mais. Primeira, quer mais. E ela e a filha dela aqui. Coloquei mais alguns ovos ali para ela chocar. Vamos ver se estão ganhados depois. Até mais então. Tchau. 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 Tchau.